Olá estudantes da EJA, tudo bom? Estágio 4. Estou trazendo para vocês mais uma aula do eixo meio ambiente e diversidade. É uma aula bem bacana e nessa aula a gente vai falar sobre como os indígenas cuidam dessa natureza, como eles preservam o meio ambiente. Então os povos tradicionais, eles têm muito a nos ensinar enquanto sociedade a esse como se relacionar com o meio ambiente de um jeito sustentável. E é o que a gente vai conversar nessa aula. Então nessa aula a gente vai falar de como os povos indígenas, principalmente os povos indígenas do Brasil, se relacionam com essa natureza brasileira, com a nossa fauna, nossa flora, quais são as técnicas tradicionais de preservação e de utilização desses recursos de maneira sustentável e o direito indígena à posse e à terra. Desde a chegada do homem europeu no Brasil em 1500, os povos indígenas brasileiros têm uma luta muito árdua de preservação das suas terras originais. E a gente vai falar um pouco sobre isso, por quê? A preservação da posse à terra dos povos indígenas está relacionada à maneira como eles enxergam a vida, que é a chamada visão ecológica. E, portanto, para esses povos de culturas indígenas, a terra é sagrada e essa relação com a terra envolve a preservação do meio ambiente, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje. Então, para começar, a gente vai trazer aqui alguns pontos de como os povos indígenas se relacionam com a natureza. Então, assim, os povos nativos, né, ou povos originários, que são os povos indígenas, ou como em alguns lugares vocês podem ouvir também falar de comunidades tradicionais, eles vivem em harmonia com a natureza, tá? Eles só retiram da natureza aquilo que é necessário. Se não é necessário, não é retirado da natureza. Com a exploração do pau-Brasil, né, lá nos primeiros anos, 1500 até 1530, mais ou menos, né, século XVI, a chegada do europeu a esse território que a gente chama de Brasil e essa exploração, né, esse extrativismo quebrou um pouco dessa harmonia que esses povos tinham, né, com a terra. E a partir dali começa, então, uma exploração mais predatória desses recursos naturais. A exploração do pau-Brasil, gente, no século XVI foi tão intensa que essa árvore, ela entrou em extinção. Hoje a gente tem algumas mudas na tentativa de preservar a espécie. Mas só para vocês terem a noção do que foi essa exploração, né, do pau-Brasil pelos europeus, ainda no início da colonização do território brasileiro. Então, a gente chegou a esse ponto de ter essa árvore, que inclusive dá o nome do nosso país, praticamente extinta. As tradições de respeito com a natureza acabaram sendo ignoradas e foram chamadas de lendas. Por exemplo, tem alguns mitos de origem dos povos tradicionais indígenas que envolvem figuras como o Curupira e a Caipora, que são seres sobrenaturais e protetores das matas, né, e que durante muito tempo foi tido como algo somente do folclore, e não dessa relação, né, entre esses povos e a concepção que eles têm de sagrado com a terra. Depois de tanta devastação ambiental, né, e olha que eu estou falando só da história do Brasil, a necessidade de preservação, ela bate à nossa porta, né. Os alertas dos movimentos ambientalistas, dos cientistas do clima, da forma predatória como a gente vem explorando esse meio ambiente, determina esse ponto, olha, vamos voltar um pouco e conhecer mais o que essas comunidades têm a nos ensinar sobre o uso dos recursos naturais, né. Então, hoje a gente tem aí um movimento de valorização dos costumes indígenas e da forma como esses povos se relacionam com o meio ambiente, com a natureza. Exatamente porque para eles a natureza é sagrada, e por ser sagrada deve ser respeitada e preservada. Então, esse é um dos primeiros ensinamentos, né. Além disso, é importante chamar a atenção de vocês que, ao defender o habitat dos indígenas brasileiros, que é a mata, é a floresta, a gente está protegendo o meio ambiente de maneira global. Então, fazer a defesa dos direitos dos povos indígenas é também fazer a defesa do direito à vida, à vida no planeta Terra. Eu trouxe para vocês uma cena, né, um trecho de uma cena de um filme chamado Pocahontas, em que uma indígena que vivia onde hoje é os Estados Unidos e um inglês que chegou para colonizar aquele território. Nesse diálogo da cena do filme, os povos indígenas são tratados como selvagens. E trata um pouco daquilo que eu comecei a aula falando, né, de como as culturas indígenas e essa relação deles com o sagrado, que é a natureza, não foi respeitada. Vamos ler esse diálogo aqui, tá certo? Começando pelo personagem inglês, né, o que faz o papel do colonizador no filme. Ele chega para Pocahontas, que é a indígena, né, a personagem principal do filme, diz que ele veio para mostrar ao seu povo como usar a terra apropriadamente, tirar o máximo dela. E aí a Pocahontas responde, tirar o máximo dela? O colonizador, então, diz, é, faremos estradas e boas casas. A Pocahontas responde, mas nossas casas são boas. O colonizador, então, diz, vocês pensam que são, porque não viu nada melhor. E aí ela responde, né, a Pocahontas, que é a nossa indígena aqui do filme, né, é, perdão, ainda é o colonizador, desculpa, né, nós podemos ensinar a vocês muito, melhoramos a vida de selvagens por todo o mundo. Aí a Pocahontas responde, selvagens? O colonizador diz, selvagem é só uma palavra, entenda, quem não é civilizado? Aí a Pocahontas responde, como eu, você quer dizer diferente de você. É assim que ela responde ao colonizador. Nesse diálogo curto, observem que o colonizador, ele sempre se coloca como tendo algo para ensinar. Ele não está disposto a aprender, né, então, quando o colonizador chegou nas terras que hoje formam o continente americano, os povos indígenas que já habitavam aqui, que já tinham uma forma de se relacionar com essa natureza, não foi escutado, não foi respeitado. E a partir daí vem essa necessidade que eu comecei falando para vocês, né, de defender o habitat dos indígenas é também defender a preservação ambiental. Afinal de contas, será que cuidar da terra, tirando o máximo dela, é realmente algo civilizado? São questões para a gente pensar essa diferença entre como nós nos relacionamos com a natureza e como os povos indígenas se relacionam com essa mesma natureza. Para os povos indígenas, a terra é um espaço sagrado, tanto que é chamado de a mãe terra, né, aquela que dá a vida, que dá o alimento, daí ela ser a mãe, né, aquela que cuida. Para os povos indígenas, a propriedade também é coletiva. Não existe isso, minha aldeia, sua aldeia, né, a aldeia faz parte da comunidade, né, e por isso também as aldeias são organizações circulares, que é exatamente para demonstrar essa importância da vida em comunidade e de que tudo que está naquela comunidade pertence a todos. do alimento ao cuidado dos filhos, viu? É algo que é coletivo. Para os povos indígenas, nós somos parte da natureza e não o contrário, né, não é a natureza que faz parte da gente, somos nós que fazemos parte dela, né, e por isso a gente deve preservá-la, porque nós somos parte daquele todo chamado terra, né. É na natureza que vivem os espíritos sagrados, né, então se são sagrados, se a terra é sagrada, nós também somos, estamos todos conectados, né, então por isso também esse cuidado e essa forma de se relacionar com a natureza de maneira que não degrade ela, né. Os povos indígenas, gente, só retiram da natureza e da terra aquilo que é realmente necessário. Eles não fazem, por exemplo, uma caçada por diversão. Se há uma caçada é apenas para a questão alimentícia, não mais do que isso, né. Os demais povos da floresta vivem e exploram a natureza de acordo com os saberes indígenas. Não entendi, professora, demais povos da floresta, exatamente, né. Além dos povos indígenas que também são chamados de povos da floresta, existem outros trabalhadores, né, outras pessoas que vivem também dessa exploração da natureza, dessa exploração da floresta, mas utilizando-se desses saberes que os povos indígenas possuem de como atuar naquele espaço. A gente vai falar um pouco disso aqui também. para fazer essa preservação, esse cuidado, os povos indígenas utilizam algumas técnicas que a gente chama de tradicionais, né. Tradicionais no sentido deles serem os povos originários desse ambiente chamado floresta. Os povos indígenas, gente, constituem apenas 5% da população mundial, mas são, no entanto, gestores vitais do meio ambiente. Mesmo sendo essa parcela pequena, os conhecimentos deles são importantíssimos para a preservação da vida e para a preservação do meio ambiente. De acordo com as Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, 28% da superfície terrestre do mundo, incluindo algumas das áreas florestais mais ecologicamente intactas e biodiversas, são gerenciadas principalmente por povos indígenas, famílias, pequenos proprietários e comunidades locais. Nessa lista que eu trago aqui, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, eles apresentam 5 das muitas maneiras que esses povos indígenas ajudam a gente a entender e ajudam a gente também nesse combate às mudanças climáticas, portanto, à preservação da natureza. Primeiro que as práticas agrícolas são tradicionais e estão melhor adaptadas ao clima em mudança, ou seja, para desenvolver a agricultura, esses povos observam o solo, observam o comportamento das plantações no seu desenvolvimento, observam qual a melhor semente para cada temperatura, então, portanto, eles adaptam a agricultura ao clima da região onde aquele produto está sendo plantado. Eles conservam e restauram a floresta, se retirar um fruto, é plantada a semente para que uma nova árvore seja reposta. No caso da pesca, tem o tempo da desova dos peixes, então, nesse tempo não se deve fazer pesca até esses peixes atingirem a idade adulta. Então, eles, ao serem observadores da natureza, eles atuam nessa natureza conservando e restaurando esses recursos que essa floresta nos oferece. os alimentos e as tradições ajudam e expandem e diversificam as dietas. Gente, preservação ambiental, alimentação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, isso hoje precisa caminhar no diálogo, é o tal do desenvolvimento sustentável, e que esses povos já praticam isso no seu cotidiano. Então, por isso, o conhecimento alimentar que esses povos também têm, dos frutos, das raízes, das carnes que eles consomem, são pontos importantes também nessas formas tradicionais de preservação da natureza. Esses povos cultivam culturas que são mais resistentes às mudanças climáticas, essas culturas que eles estão falando aqui, as culturas agrícolas, quais são os alimentos mais resistentes, por exemplo, a terrenos mais secos, a terrenos mais pantanosos, a áreas de difícil plantação, o que é melhor desenvolver de acordo com cada tipo de solo que está ali e que tem também a interferência do clima naquela localidade. Além disso, esses povos supervisionam uma grande parte da biodiversidade que existe no mundo. Supervisionam em que sentido? Ficam lá só fiscalizando? Não. Eles observam o comportamento da natureza, como os elementos da natureza se movem nesse meio e a partir dali fazem todo um processo de exploração, que não é um processo predatório, é um processo como a gente viu aqui, de conservação e restauro. Por isso, essas técnicas são importantes para a gente entender e praticar novas formas de exploração e de consumo do que esses recursos naturais advindos das florestas nos oferecem. E por isso é importante, é um diálogo que sempre vai existir, todas as vezes que a gente falar de meio ambiente, conhecimentos indígenas ou conhecimentos tradicionais sobre o uso da natureza vai envolver o direito dos povos indígenas à posse da terra. Desde a chegada do colonizador europeu nesse território que a gente chama de América, que não é um fenômeno só do Brasil, é de todo o continente americano e das populações indígenas do continente americano, é a luta pelo direito à terra. E no Brasil recentemente algumas legislações vêm sendo aprovadas que ameaçam os direitos indígenas à posse de suas terras originais. Então essa é uma luta permanente dos povos indígenas desde o momento que o europeu pisou nesse território. A legislação que mais hoje interfere nesse processo de posse das terras pelos povos indígenas ainda está sendo votada. Não foi aprovado o que é o marco temporal. É chamado de PEC, Projeto de Emenda Constitucional. E esse projeto de emenda constitucional, ou seja, esse projeto de lei chamado de marco temporal, defende que os indígenas somente podem reivindicar as terras demarcadas nas quais estavam fisicamente até o dia 5 de outubro de 1988, quando foi proclamada a nossa atual constituição. Esse projeto de lei esquece de toda essa história de ocupação dos territórios indígenas pelo europeu colonizador e de como foi esse processo de exploração e degradação ambiental que esses povos também fomentaram nessas terras indígenas. Então, por isso, hoje, as comunidades indígenas brasileiras vêm lutando para que essa lei não seja aprovada, porque interfere diretamente nesse direito indígena à posse da terra e que, por sua vez, interfere também nessa questão da preservação ambiental das florestas e das matas brasileiras, como a gente vem apresentando aqui ao longo da aula. Então, por isso, há um posicionamento contrário, sobretudo dos povos indígenas, à aprovação dessa lei. Isso porque os povos indígenas, gente, têm essa visão ecológica da vida. Como eu comecei a aula falando para vocês, para os povos indígenas, nós também fazemos parte da natureza. Nós também somos a natureza, estamos conectados a ela. E todo o mal que a gente faz à natureza, a gente faz a gente também, exatamente por conta dessa conexão. Então, o primeiro princípio para esses povos, os povos indígenas, os povos de comunidades tradicionais, porque povos quilombolas também têm uma relação muito ecológica com a vida. Algumas religiões de matriz africana também vão ter essa relação ecológica com o meio ambiente. Então, o primeiro princípio para esses povos é que a mãe terra não está dissociada, pois nós também somos ela. Então, somos um todo conectado. Então, é como se ao fazer a derrubada de uma árvore, isso tira também o tempo da nossa vida. Por isso que você deve repor, por isso que na cultura indígena eles repõem aquilo que eles retiram da natureza. Porque há uma conexão. Tem um filme muito bacana que mostra o que é essa visão ecológica da vida. Vocês já repararam que a Proha gosta de um filme, pois é, o cinema tem muito a nos ensinar, que é o filme Avatar. Nesse filme conta a história de um planeta onde alguns seres alienígenas têm uma árvore que é sagrada e essa árvore sagrada conecta todos os seres vivos daquele planeta a ela. Essa árvore é a representação dessa visão ecológica de vida no filme Avatar. E aí chega o colonizador, o conquistador para dominar aquele território e acabar com aquela cultura. Esse filme Avatar é uma metáfora do que foi a expansão marítima do século XVI. E por isso eles representam através da árvore sagrada que tem no filme o que seria essa visão ecológica da vida que os povos indígenas carregam, de estarmos todos conectados a mãe terra e a mãe natureza. Então, se a gente faz mal ao nosso planeta, a gente está fazendo mal à nossa mãe que é a mãe terra. Então, portanto, a gente está fazendo mal a nós mesmos. É isso que é essa visão ecológica da vida que os povos tradicionais, os povos indígenas, os povos quilombolas, as religiões de matriz africana nos ensinam, estamos todos conectados. E para vocês não pensarem assim, ah, isso é uma bobagem. Não, não é uma bobagem. Quanto mais gases poluentes nós emitimos na atmosfera, repare as condições alérgicas nossas, como elas aumentam, cada vez mais pessoas com rinite, cada vez mais pessoas com problemas respiratórios, a própria dimensão da pandemia COVID-19 também está relacionada a essa atuação nossa sem cuidados a esse meio ambiente. Então, assim, os povos indígenas têm esse ensinamento, né? Se estamos conectados à mãe terra, estamos conectados também enquanto seres vivos no planeta. E ao atingir um ser vivo, outro ser vivo é atingido, inclusive nós mesmos. Então, esses são alguns dos cuidados e dos ensinamentos que os povos indígenas têm para nós sobre o cuidado e a preservação da natureza. E aí eu trago para vocês uma sugestão de atividade, porque todas as divindades das religiões indígenas são forças da natureza. Tupã, o deus dos raios, né? Então, a Yara, que tem uma relação com as águas, e o sagrado das águas. Todas essas divindades indígenas estão relacionadas a algum elemento da natureza, alguma força da natureza. O trovão, a lua, o sol, os maias e os incas eram adoradores do sol. Então, assim, você sabia disso? Se sabia, que tal buscar mais informações sobre esse tema? Essa relação entre os deuses indígenas, das religiões indígenas, e a natureza? Então, que tal buscar mais informações sobre esse tema? Uma dica de estudo que eu dou a vocês e que vocês podem conversar com o seu professor e sua professora sobre isso, sobre essa relação, essa visão ecológica dos povos indígenas e bons estudos, né? Fica aí a dica da pesquisa. Vamos correr atrás, vamos descobrir mais um pouco sobre os conhecimentos indígenas. Forte abraço, até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto